É bom com o marmírio! Pode ir ao ar com você! Vamos lá cantar isso! Vamos lá! Para se divertir e saudar! Olé, olé, olá! O festival tem brilho! Olé, olé, olá! É bom com o marmírio! Olé! Quero ouvir! O festival tem brilho! Olé, olé, olá! Muito boa noite a todos! Espero que estejam a gostar do direto da Azores TV. Desde que é o último festival de verão em São Miguel, o Festival da Povoação by Nissan. Festival bom como ao milho! Vem de propósito para vir ao Festival da Povoação? Claro, então! Eu venho do Porto sobre isto! Então, o que é que está a achar? Estou a gostar bastante! Espero que agora o resto do festival seja muito bom! Para já estou a gostar, vamos lá ver! Quais são as suas expectativas para esta noite? Para esta noite espero que sejam boas, mas para outras noites ainda espero que sejam melhores! Tem alguma preferência em relação a esta noite? Não, acho que deve ser todas boas! Tudo bom! Qual a sua opinião desta primeira parte? Olha, gostei muito! Adorei a ver o Zalemar, a cantar músicas mais modernas! Tinha a outra opinião do Zalemar, não os conhecia muito bem, mas adorei a esta noite! E é a primeira vez que vem este festival? Não, não! Já vem um ano passado, mas este ano está sempre muito melhor! Muito bem! O Festival da Povoação sempre a melhorar! E vem uns três dias ou vem só hoje? Vem uns três dias, claro! Vem uns três dias! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.